Oi gente, hoje é o vídeo, eu queria já chegar aqui, tipo, confessando pra vocês o meu medo e pânico e terror de palhaço Já estamos em Halloween, né, já tá passando mais que o Halloween, gente, tem uma bosta aqui E eu, tipo assim, não tenho muito medo de palhaço, nunca gostei muito de palhaço Vocês sabem que o meu forte não é maquiagem artística, eu adoro Se tiver que fazer, eu faço, eu me empenho Eu já, tipo, me arrisquei em algumas maquiagens artísticas Eu acho que eu tenho um pouco de medo, eu tenho um pouquinho de medo Hoje eu tentei, tipo, fazer it, aí eu fiquei c***ada, eu juro pra você É por medo, você vai falar, que idiotice, mas gente, tá aqui, ó Vocês não conseguem controlar, eu tô um pouquinho de cagaço Hoje eu queria fazer uma maquiagem pra ver a reação do Davi, por quê? Tipo assim, eu não vou fazer uma maquiagem de terror, é óbvio, porque, né, porque ele é muito baby Pode ser que mais daqui pra frente eu me empenho pra fazer isso, né, se ele gostar, se ele não tiver medo e tudo mais Porque eu também não gosto de botar medo em criança, gente Longe de mim, porque eu acho, sei lá, eu não quero causar nenhum trauma Uma vez eu passei um batom preto e ele achou, tipo, não gostou muito Pode ser que ele goste? Pode? Pode ser que ele não goste? Pode Mas é isso, eu quero só ver se ele gosta ou não gosta Nada de terror, é tipo uma palhacinha mesmo, bem de boa, good vibes Então é isso, gente, vou fazer uma maquiagem de palhacinha com vocês e vamos ver a reação do Davi Gente, será que vai gostar? Espero que sim Gente, minha base tá acabando Eu vou começar com a pálpebra de cima Eu quero fazer um... Gente, eu não sei Mas eu queria uma coisa meio glitter, sabe? Eu queria algo mais glitterinado Vamos ver se eu consigo fazer Começar com uma pálpebrazinha Aí se a gente tiver vindo, eu vou fazer tipo uma palhacinha roxinha Vou vir aqui bem no cantinho externo Fazer uma roxinha assim, bem, bem fofinha A gente vai depositando e esfumando Routinho com rose Agora eu vou pegar esse glitterzinho aqui da Colourpop E vou aplicar, gente, bem glitterinada Que é uma palhacinha glitter, que tem glitter Vamos fazer aquele esfumadinho Aí a gente vai escurecer um pouquinho aqui o cantinho externo E um pouquinho Agora a gente vai vir com um delineado Aí daqui a pouco a palhacinha cria Forramos Esse delineador é o delineador marrom My Marica A gente vem com os cílios para causar e crer os cílios Só tô encaixando os cílios pra ele ficar bem justinho Tipo, bem no olhinho, grintinho Vamos começar a dar forma pra essa palhacinha Eu vou colocar ela mais rosinha Então eu vou, tipo, já emendar a sobrancelha aqui Sobrancelha colorida Que eu já era doida pra fazer uma sobrancelha colorida, né, gente? Eu já tô... Eu tava sonhando com uma sobrancelha meio que coloridinha Então a gente vai meio que fazer essa sobrancelha colorida Gente, eu acho que o Davi vai dar uma estranhada na mãe dele Tô pegando essa pastinha aqui Essa pastinha maravilhosa Esse negocinho aqui é sensacional Ele pinta tudo Como eu dei aquela cagadinha O que que eu vou fazer? Eu vou dar aquela esfumadinha Aqui, ó E aí eu vou subindo Assim Calma que vai dar certo Calma que vai danciar Uma palhacinha meio artística Treinando já pras festinhas Aí ele odeia palhaço Porque, assim... Assim, com uma palhacinha bonitinha Eu não tenho muito medo Tipo, o Circo do Solé Eu não tenho medo Agora... Aqueles palhacinhos... Itch... Cagadinho, é eterno Agora eu vou tentar contornar com branco Aqui, assim Tchau Tchau Ó, vou colocar um pouquinho mais de glitter aqui Da Colourpop Aqui embaixo, sabe? Do olho Acho que vai ficar legal, ó Só um pouquinho Pra glitterinar essa área aqui, ó Vai ficar aquele Negocinho de palhacinho Agora eu vou meio que prender O cabelo Vou fazer isso daqui, ó Vou fazer tipo Suquinho Respeita essa palhacinha É nível easy Gente Deixa eu ver se eu deitar assim Senão ele vai se assustar com o dente, ó Falha assim É nível easy Mais fácil e possível Vamos ver Se ele vai se assustar Eu acho que não Vamos ver Acho que não Tomara que não, por favor Pelo amor de Deus Calma Mas ele tá acostumado a beber de maquiagem Tá acostumado Vamos lá, vamos lá Cícii Cícii Que 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 não? Para assim A gente está de pata de patatão Não tem medo não Não tem medo não Não tem medo não e não é que não acho que ele não gosta e acho que ele não gosta de falar assim eu eu acho que ele não ligou eu achei que ele ia gostar ele ia rir mais mas o Davi não eu não acho graça no palácio não não é Vivi um dois três um um Se não é um jogo graça não. Se choca com nada, ele tipo... É muito difícil. Eu já apareci algumas vezes maquiada e ele não fica, tipo, ele, tipo, nem que caga. E às vezes ele tá vendo um filminho dele, alguma coisa assim. Aí eu apareço e falo, cadê, mamãe? E ele fala, sai da minha frente. É tipo isso? Então, tipo, eu acho que ele tá bem aí, amiga. Não assustou nada, graças a Deus. Ou seja, ano que vem eu posso fazer uma maquiagem mais artística. O que vocês acham? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe de deixar seu like, se inscrever no canal. Beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!